Aí galerinha, aqui pra vocês verem, isso aqui é uma viatura policial daqui da Suíça com todo o equipamento que eles transitam aqui, ó vejam pra vocês aí, é a viatura equipada com esse tipo de material não sei muito bem o que quer, tem uma algema ali, tem coletes todo equipado, tem telefone ali equipamento que o policial usa a sirene, tipo de viatura muito bacana, e esse aqui é uma Tego, um caminhão do bombeiro olha, bombeiro, polícia bom, dois mil litros muito bacana o equipamento dele aqui dentro com rádio sensores, câmeras todo preparado pra esse tipo de... tem tomada 220 volts 230 volts equipado com vários sistemas pneu também bem especial, ele tem uma certa altura aqui atrás também tem alguns equipamentos, faixa de... utilizada aí, transo ele é muito bacana, muito interessante esse tipo de veículo olha pra vocês verem, alguns capacetes a disposição aqui do... da parte traseira muito bacana olha pra vocês verem todos os equipamentos deles lá iiii 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 esses são os bombeiros todo equipado e essa aqui na frente é a viatura polícia beleza galera, mais uma curiosidade aí pra vocês verem interessante, legal né muito bacana e aí pessoal, galerinha, mostrar mais aqui pra vocês, aqui é um traje de bombeiro o equipamento que o bombeiro usa aqui na Suíça olha tem até recrutamento aqui pra 2016 esse aqui é o traje policial não tá tão equipado, ainda faltam alguns equipamentos, como algema, choque, eletrochoque mas esse é o traje da polícia, uniforme policial daqui, é jandarmeria esse aqui é o traje de médico do resgate, seria tipo o SAMU, é o... isso aqui, desculpa gente, não é traje de médico, isso aqui é estado maior, é tipo o estado maior cantonal é um tipo de policial também, é um policial né só que é tipo federal, alguma coisa assim né, não vou poder dizer bem certinho mas é mais ou menos isso ali ó aqui tem algumas informações, dá pra vocês verem se não tem, tira um print, procura no google é... polícia do estado, estadual e aqui não, aqui já é socorro médico uma traje de socorro médico, ambulância equipamento individual, essa mochila que vem com material pra socorro básico né, é um traje médico é... achei um tanto estranho por ser preto né, o cara tiver morrendo, chega o cara de preto perto dele ele acaba de morrer né, vai pensar que é o capeta levando ele você imaginou você ali debaixo de um carro morrendo, chega um cava desse de preto ali rapaz o cara cai é duro, morre e aqui é a defesa civil do Brasil no caso né, ó proteção civil é um traje bastante simples mas é voluntário, é... não sei se é voluntário não, não é... deixa eu ver lá serviço... não, não é voluntário não, ele é proteção é como se fosse... é do estado não vou entrar na merda da questão porque depois já vem os professores corrigir mas é defesa civil então é isso aí, tem gente que presta serviço né, voluntário pra civil tem ali o facebook deles, as páginas no instagram, tudo aqui também mas é... são funcionários legal né, um pouco do traje aqui deles um abraço